Que Beleza 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 A Sociedade Que Beleza Que Beleza Que Beleza Eleza Que Beleza Que Beleza academia, a forma perfeita, o sonho descobrindo a grande tela, a noite, a noite, as rainhas vão se maquiar, aquarelando a fantasia, no mundo a se transformar, eu vou pintar as cores da magia, vai virar triste, eu sou artista, a curiosa, traz a emoção, é a zona norte seduzindo o coração, vou pintar as cores da magia, vai virar triste, eu sou artista, a curiosa, traz a emoção, é zona norte seduzindo o coração, vou pintar as cores da magia, vai virar triste, eu sou artista, a curiosa, traz a emoção, é zona norte seduzindo o coração, é zona norte seduzindo o coração, é zona norte seduzindo o coração, que beleza!